Mais investimentos em infraestrutura, a BR-230 na Paraíba vai passar por novas adequações. A autorização para a obra foi dada pelo Ministério dos Transportes nesta terça-feira e vai beneficiar mais de um milhão de pessoas. Essa obra foi iniciada lá atrás, em 2017, mas foi abandonada pela empresa responsável em 2020 e o contrato foi rescindido. Agora ela será retomada pelo governo federal com recursos previstos no novo programa de aceleração do crescimento, o PAC. A BR-230 é considerada a espinha dorsal da Paraíba, cortando o estado de ponta a ponta. As obras de adequação na rodovia, autorizadas nesta terça, são no trecho que liga a cidade de Cabedelo à capital João Pessoa. O governo federal vai investir R$ 151 milhões para a construção de dois viadutos, conclusão e execução de seis passarelas de pedestres e a continuidade de implantação da terceira faixa e vias marginais, além de restauração da pista já existente. As obras devem proporcionar melhores condições de segurança e trafegabilidade, melhorando o acesso aos pontos turísticos da região, que tem fluxo diário de 70 mil veículos nos feriados. Nessa rodovia mesmo, nós tivemos vários acidentes onde pessoas foram atropeladas, morreram pessoas, a sinalização estava extremamente precária. Só na região metropolitana de João Pessoa, as obras vão beneficiar pelo menos 1,3 milhão de habitantes. Os investimentos fazem parte do novo PAC. Após a conclusão das adequações, o Ministério dos Transportes vai investir mais R$ 250 milhões em outro trecho da rodovia, na área urbana de João Pessoa. Esse trecho para nós é muito importante também para complementar o que eu costumo chamar que hoje é a principal avenida da cidade de João Pessoa, é exatamente essa triplicação da BR-230, com todos os eixos de interregação entre bairros, que depois precisaremos fazer obras complementares. E o ministro dos Transportes, Renan Filho, também autorizou a revitalização de 80 quilômetros da BR-101, no trecho norte da Paraíba até a divisa com o Rio Grande do Norte. Os investimentos são de R$ 88 milhões. E os investimentos são de R$ 80 milhões. E os investimentos são de R$ 80 milhões.